Onde o dinheiro foi e não resolveu meu amigo O dinheiro foi pouco É muita luxura Tudo novo Luxura Sucesso Foi do pai pra fazer algo diferente Poco e reggae tocam o swing do oriente Somos diferente e time envolvente Escuta uma vez não vai sair da sua meca O whisky 21 anos da minha mão inteligente Homero domador de coração experiente Usando seu poder de sedução Fazendo a galera dançar nesse meu refrão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Vai no vinha vai babá desce bem gostosinho filha Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Sucesso Desce no vinha desce desce É muita luxura Off é top no vinha off é top O indo vai pra fazer algo diferente Poco e reggae tocam o swing do oriente Somos diferente e time envolvente Escuta uma vez não vai sair da sua meca A chapa é quente O whisky 21 anos da minha mão inteligente Homero domador de coração experiente Usando seu poder de sedução Fazendo a galera dançar nesse meu refrão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Vai descendo no chão Desce no vinha desce desce Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Vai descendo no chão Vai descendo no chão Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Vai descendo no chão Desce filha Se liga e não vinha descer nesse meu refrão Vai descendo no chão Ai, descendo no chão Ai, descendo no chão Se liga e não vinha descer nesse meu ebrão Luísque, 21 anos Siroque, Shadon O que você quiser, sabe por quê? Porque uma vida sem zoeira não merece ser vivida